Bom galera, a notícia de hoje é GTA V A Collector's Edition Vai sair no Brasil Por 900 reais Eu vou abrir aqui o artigo Até me confundir na hora de falar aqui, vamos lá Deixa eu abrir aqui o arquivo Cadê? Ó, edição de colecionador de GTA Chegará ao Brasil por 899 reais 900 reais, né? Eu sempre falei pra vocês que eu sempre gostaria de pegar essas coleções Essas coisas de colecionador Todas essas brincadeirinhas que eles lançam Essas versões deluxe, né? Que eu acho foda Que vem com estatueta, alguns vem com... Esse eu vou dizer o que vem nessa versão aqui do GTA Que é irado, mas porra 900 reais, você tá de brincadeira comigo, cara Pô, eu tenho um cara de otário? O Brasil tem cara de otário, só pode Eu não vou comprar essa merda, tá entendendo? Eu sou porra, se morar os Estados Unidos de caralho Eu só ia comprar essa edição, fazer um unboxing bonitinho pra vocês Mas não, não, a gente tem que ser brasileiro A Dilma fudendo com a... Dilma é uma moto falada O governo inteiro fudendo com a gente E olha só Vou ler pra vocês aqui, tá? 899 reais Nos Estados Unidos vai sair por 150 dólares O jogo é 60, vira 150 dólares Nem se você fizer uma proporção Por exemplo, o jogo é 60 dólares Né? Aí vira 150 Ou seja, duas vezes, né? O dobro, né? Mais... O dobro mais 30 reais 30 dólares No Brasil, o jogo sai a 200 Vamos botar que é 200 reais Pra virar 900, multiplica por 4 e bota mais 100 Que isso, cara? Que porra de país é esse, cara? Que faz isso com os eletrônicos? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou ler aqui pra vocês Calma aí Eu vou ler pra vocês o que vem na Collector's Edition E olha que maneiro, ó Vem uma caixa metálica com livro arte Vem um mapa com acabamento especial Que é estilo blueprint, aquele azul Boost pra habilidades especiais Coisas do jogo Você ganha do jogo isso Desafios de stunt plane Que eu sei o que quer dizer Deve ser uma coisa em game também Traz roupa, skin e tatuagens extras Armas adicionais Pistola, martelo e shotgun Malote bancário com chave personalizada Porra Boné, new era, 950 Não sei o que isso quer dizer Personagens do clássico GTA pro multiplayer online E garagem com veículos únicos Porra, maneiro, sabe? E vai vir na caixa maneiro e tal Não, foda-se Brasil, foda-se Eu sei que você tem lá Mil reais pra gastar num jogo Ai meu Deus A edição especial A edição de colecionador do GTA Aqui no Brasil É mais cara do que o Playstation 4 Sério isso? É sério isso? Vocês acham que tem uma coisa de errado aqui ou não? Ou sou só eu que tô achando que tem uma coisa de errado aqui? Ai, quando falaram Não, Dave, olha só A edição de colecionador vai chegar no Brasil Porque eu nunca cheio dessas merdas aqui Só consegue pelo Mercado Livre Que tem o meu olho da cara Pelo Mercado Livre que eu não faço o preço, ok Aí vai chegar no Brasil Vai 900 reais Não vou comprar, né, galera? Não vou Porra E nem Ninguém com cérebro vai A não ser que você tenha cagão de dinheiro Por que? Não tem explicação Porque essas coisinhas aqui São maneiras Mas não vai Porque Tá O jogo é 200 Então quer dizer que Essas coisinhas maneiras Que estão noção É 700 reais Você tá de brincadeira, né? Não, né? Então Mais uma vez Foda viver nessa terra Bom Eu vou fechar por aqui Desculpa a minha revolta Mas é porque eu sou muito revoltado Com esse tipo de coisa aqui no Brasil Principalmente a gente que é dos games De coisas eletrônicas e tal Ver esse tipo de coisa É revoltante Tá? Bom Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever A notícia está aqui na descrição Clica no joinha Adicione os favoritos Que ajuda demais E comenta o que vocês acham Dessas patifarias Que a gente vê aqui no Brasil Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um vídeo Valeu